Oi gente, aqui é Teresa Reads e hoje precisamos falar sobre Love is the Higher Law, do David Leveson. Bom gente, esse livro aqui é um livro que vai falar sobre o 11 de setembro e como esse acontecimento afetou a vida de três adolescentes diferentes e enfim. O primeiro adolescente que a gente acompanha é a Claire. A Claire tá sentada na sala de aula, assistindo aula normalmente, como ela faz todos os dias da semana, durante o ano letivo, quando começam os burburinhos, telefones começam a tocar, os professores ficam assustados, enfim, descobrem que aconteceu o atentado e aí as coisas ficam malucas, enfim. A segunda pessoa que a gente acompanha é o Peter. O Peter meio que matou a primeira aula pra comprar um CD que ele quer muito e que vai sair naquele dia e ele consegue ver o atentado acontecendo, da onde ele tá esperando essa loja de CDs abrir, então ele fica bastante chocado. E a terceira pessoa que a gente acompanha é o Jasper. O Jasper, na verdade, não vê o atentado acontecer. Ele tá sozinho em casa, os pais estão viajando, visitando a avó dele e ele tá dormindo e dorme durante o atentado aí e é isso que acontece. Bom gente, porque eu gostei tanto desse livro e porque eu acho que ele é tão importante. Ele vai falar não só sobre as histórias desses três personagens aqui, mas como esse acontecimento afetou o mundo inteiro e como todo mundo lembra o que tava fazendo na hora, se você tava vivo, né, se você tem idade pra lembrar, enfim. E como foi algo bizarro e como o luto afeta não só pessoas que literalmente perderam conhecidos nesse acontecimento ou enfim, parentes, amigos, mas como afeta todo mundo e como o luto é diferente pra cada pessoa. Como cada pessoa tem vontade de fazer algo diferente em relação a isso. Mostra o melhor lado do ser humano, como muitas pessoas na hora se disponibilizaram a ajudar do jeito que podiam e enfim, sem pensar no que receberiam em troca, simplesmente porque esse foi o instinto deles e também o pior lado do ser humano, como pessoas completamente se fecharam, enfim, reagiram mal a isso porque é algo incontrolável, a gente nunca sabe como a gente vai reagir diante a uma tragédia tão grande. é um livro que, apesar de triste em alguns momentos e sério, ele é um livro que te traz muitas reflexões legais você pensa como isso foi um marco absurdo da história, que são coisas que a gente vai ler em livros de história pro resto das nossas vidas, que a gente vai contar pros nossos filhos e netos e como cada pessoa tava vivendo a vida normalmente e de repente tudo virou de pernas pro ar e enfim, coisas que a gente nem imagina que aconteceram, por não sermos americanos, né que são retratadas aqui nesse livro e o David soube abordar de um jeito bem legal e de um jeito simples é um jeito rápido e um jeito acolhedor que te faz refletir sobre muitas coisas e enfim, foi um livro que eu gostei bastante, me trouxe muitas emoções enfim, gente, comenta aqui embaixo se vocês já leram o livro do David Lepton se vocês já leram Loves da Haya Law, eu quero muito saber não esqueçam também de curtir o vídeo se vocês gostaram, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal nem de se inscrever se ainda não são inscritos, clicando nessa bolinha aqui, ó pra receber essa carinha linda todas as semanas tá bom? Eu também vou deixar dois vídeos aqui que talvez te interessem então não esqueçam de dar uma clicadinha o livro que eu mencionei vai ter link pra compra aqui no box de descrição junto com as minhas redes sociais, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo, tchau!